Música Casa da Cultura Didi Brandão reabre as portas em Itajaí. Depois de 5 anos fechada, a casa volta a movimentar o cenário artístico e cultural da cidade. E tem programação especial até o dia 21 de dezembro. A obra de escritor gaúcho vira tema de debate em sala de aula. A partir da leitura do livro Tosco, alunos de uma escola estadual de Itajaí foram incentivados a discutir sobre violência e até drogas. Afinal, de quem é a responsabilidade pela erradicação desses males entre os jovens? Conheça histórias de pessoas que se destruíram no mundo das drogas e que agora buscam escrever, recomeçar uma nova história. Esse trabalho de reabilitação é desenvolvido pelo CAPS, Centro de Apoio Psicossocial em Álcool e Drogas. Veja hoje no MCA Notícias. E veja também, Lei de Incentivo à Cultura abre inscrições. Aproximadamente um milhão de reais vão ser destinados aos projetos aprovados pelo edital. Tem ainda a previsão do tempo, as últimas notícias deste início de semana e o Esporte News. Boa tarde, quarta-feira, 5 de dezembro. O MCA Notícias começa agora. Boa tarde, é muito bom contar com a sua audiência aqui pelo canal 6 da Via Cabo TV e também pela internet através do nosso site www.tvmca.com.br. Você pode interagir com a gente, sugerindo matérias, fazendo reclamações e até denúncias. Anote aí os nossos canais de comunicação. Para falar diretamente com a nossa equipe, é só ligar para 346-6106. Mas se você preferir nos contactar pelo e-mail, o nosso endereço eletrônico é mcanoticias.tvmca.com.br. Depois de cinco anos fechada para a reforma, a Casa da Cultura reabriu as portas para o cenário artístico e cultural de Itajaí. A festa foi ontem à noite, justamente no dia em que o prédio completou 99 anos de existência. A repórter Bruna Frenner acompanhou tudo de perto. Uma noite de alegria e de comemoração, que vai ficar na memória de artistas, autoridades e do público que acompanhou a cerimônia de reabertura da Casa de Cultura Didi Brandão. O evento começou com uma solenidade, onde personalidades da cidade deram seu depoimento sobre essa data tão especial. Na verdade, não é só o restauro da Casa da Cultura Didi Brandão. Na verdade, são 99 anos de existência dessa casa que tem sido um celeiro, né, de apresentar para Itajaí a arte, a música, a literatura, é se falar de cultura. A casa, ela está à disposição para que todas essas manifestações aconteçam e que esses artistas que sempre ocuparam a casa, tragam para Itajaí, para a nossa região, uma história ainda mais rica do que já trouxeram. O superintendente da Fundação Cultural de Itajaí, José Amadio Russi, ressaltou que esse é um novo tempo para Itajaí. É um novo tempo porque nós estamos mantendo um prédio histórico que completa 99 anos hoje e que permanecerá para as futuras gerações, com certeza. Atrações culturais marcaram a reinauguração. A noite começou com o lançamento do livro A Lenda do Monte Itaió, do escritor e professor Magru Floriano, que destaca a importância histórica da casa. Esse prédio, ele criou a mentalidade do povo de Itajaí. Primeiro como o grupo escolar Vitor Meirelles, que trouxe para Itajaí uma pedagogia renovadora, inédita, revolucionária, fundamentada na ciência e não mais na religião. E depois também, quando esse prédio abrigou a Casa da Cultura. O prédio da Casa de Cultura Didi Brandão, tombado pelo patrimônio histórico de Santa Catarina e de Itajaí, completa 100 anos em 2013 e serviu como sede de um dos principais grupos escolares de Santa Catarina, o Victor Meirelles. Um dos artistas mais presentes do cenário cultural de Itajaí, o diretor e ator Valentim Schmoller, está emocionado com a reabertura da casa. A ficha ainda não caiu. Depois de tanto tempo, essa Casa da Cultura, esse ventre onde criou tantos artistas e importância para a cidade e que fizeram crescer cada vez mais o número de artistas nessa cidade. Que seja bem reaberta essa casa e que nós, artistas, possamos reaproveitar muito bem esse espaço e fazer com que ele seja útil à cultura da nossa cidade e para o nosso povo. Um brinde dos artistas chamou a atenção. Uma comemoração pela reabertura da casa e pela cultura da cidade. E agora vamos falar das últimas ocorrências policiais registradas na região. Continua internado o jovem de 23 anos que sofreu um acidente dentro de um transatlântico que estava atracado no pier de Itajaí no último domingo. Ele foi tirar foto em um local de acesso proibido quando despencou do alto do navio até o primeiro andar. Gabriel Moura está com traumatismo craniano. Um ônibus tombou agora pela manhã na BR-470 em Navegantes. Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Itajaí, que atendeu à ocorrência, o motorista do ônibus perdeu o controle do veículo e saiu da pista. O ônibus tinha como destino a cidade de Joinville e levava a bordo 34 passageiros. De acordo com o motorista, 12 passageiros sofreram pequenos ferimentos, foram encaminhados ao hospital, mas já receberam alta. O ônibus precisou de um guindaste especial para ser resgatado. Até o fim da manhã, os passageiros continuavam no local, aguardando um novo transporte para seguir viagem. E o número de assassinatos continua crescendo em Camboriú. Nessa madrugada, mais dois homicídios foram registrados na cidade. O primeiro foi por volta da meia-noite de hoje, no bairro Areias. Um homem ainda não identificado levou vários tiros e não resistiu. A segunda morte foi hoje de manhã, no distrito do Monte Alegre. O caso está sendo investigado. Com esses últimos homicídios, sobe para 38 o número de assassinatos registrados só este ano em Camboriú. E animais marinhos foram encontrados mortos na praia central de Balneário Camboriú na tarde desta terça-feira. A cena chamou a atenção das pessoas que passaram pelo local. Além dos animais sem vida, a cor do mar também despertou a curiosidade. A água estava cheia de algas. O setor de oceanografia da Univale deve analisar o caso. Bom, e agora vamos saber a previsão do tempo para esta quarta e quinta-feiras com o nosso agente de meteorologia, Marinho Filho. Boa tarde, Marinho. É exemplo de ontem. O tempo hoje deve seguir abafado? Boa tarde. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, amigos de casa. Segue sim. A temperatura já é bastante alta neste momento em Itajaí. O cenário do clima não muda muito em relação ao dia de ontem. A semana segue com a forte onda de calor e vamos ter as temperaturas bastante elevadas. Neste momento, 30 graus em Itajaí e a temperatura ainda pode chegar a 32 graus hoje à tarde com a sensação térmica já variando entre 34 e 35 graus. Alguma nebulosidade, o tempo segue abafado e quente e as condições de tempo firmam então para a tarde de hoje ainda nesse início de tarde. No final do dia, a chance de pancada de chuvas e as trovoadas típicas de verão, devido a esse forte calor, essa onda de calor que estamos vivendo, ela fica mais provável para amanhã. A partir de amanhã já podemos ter temporais de intensidade forte no Vale de Itajaí. Volta a ter a chance da ocorrência do granizo e chance de ventanias também que podem trazer transtornos. Então a partir de amanhã, gradativamente, hoje 32, amanhã a temperatura pode chegar a 33 graus aqui em Itajaí região e na sexta-feira a temperatura se aproxima dos 35 graus aqui mesmo no litoral. Então aquela previsão da frente fria que ia chegar aqui na região na sexta-feira não está confirmada? Provavelmente entre sexta e sábado teremos a passagem dessa frente fria e por isso mesmo que a temperatura está disparando, elevando rapidamente. Essa forte onda de calor é em função desse sistema de baixa pressão, essa frente fria que está entre Uruguai e Argentina e ela tem um reflexo direto no clima aqui no sul do Brasil, principalmente aqui no Vale do Itajaí e também aqui no litoral. Essa onda de calor é bastante intensa, Luciana, as pessoas devem se programar, tomar cuidado, a gente sempre fala sobre os bloqueadores solares, quem for se expor excessivamente a esse sol e esse calor intenso, então tem que tomar bastante cuidado. Vale ressaltar que nós vamos ouvir falar, a temperatura deve chegar próximo a 40 graus em Blumenau e região. Tem que cuidar então, né Marinho? Tem que cuidar, muito calor. Obrigada então Marinho, até amanhã. Até amanhã. Bom, e a gente vai para mais um rápido intervalo e na sequência voltamos com as notícias do esporte, no Esporte News. Tem ainda uma reportagem sobre uma iniciativa de professores de uma escola estadual de Itajaí. A partir da leitura do livro Tosco, eles incentivaram os alunos a debater sobre violência e até drogas. Afinal, de quem é a responsabilidade pela erradicação desses males entre os jovens? Conheça histórias de pessoas que se afundaram no mundo das drogas e agora buscam novas formas para começar uma nova vida, longe da dependência química. E veja também, Lei de Incentivo à Cultura vai investir um milhão de reais em projetos que forem aprovados pelo edital. As inscrições começaram ontem. O MCA Notícias volta já já. Música Música Música